Primeiramente, Amadeu, avaliação desse resultado das eleições aqui em Teresina. Boa noite. Boa noite, Gorete, ao telespectador da TV Cidade Verde, aos teresinenses, aos piauienses que nos acompanham. Bem, a primeira coisa é agradecer a cada voto que nós recebemos. Nós, porque foi eu, Décio, e uma colegação que trabalhou muito, que trouxe projetos, propostas para a mudança em Teresina. Então, queria agradecer a cada voto que cada teresinense, cada homem, cada mulher de Teresina depositou a sua confiança em nós. Segundo, eu quero agradecer a Deus que permitiu que nós chegássemos até esse momento. E, respeitando a democracia, eu quero dizer que o voto do povo é o que define e legitima. Portanto, o prefeito Firmino foi legitimamente reeleito. E eu desejo que Deus dê a ele a aventura de fazer uma boa administração a partir de janeiro de 2017. E quero também fazer vários agradecimentos aqui, aproveitando a oportunidade. Agradecer primeiro a minha família, que esteve comigo o tempo todo, especialmente minha mãe, minha filha, minha noiva. Agradecer ao senador Elmano, que está aqui, ao deputado Fábio, que foram os que me convocaram para essa caminhada. Quero agradecer ao apoio do governador Wellington, da deputada Rejane. Agradecer ao coordenador da minha campanha, que saiu daqui a pouco, o deputado Evaldo Gomes, foi um guerreiro nessa luta. E muito obrigado a ele. Agradecer ao meu vice, Décio Solano, que esteve ao nosso lado em todos os momentos. E, em nome dele, agradecer a todo o Partido dos Trabalhadores. Em nome do deputado Evaldo, agradecer ao PTC, forte nessa luta. E agradecer também ao PMN, que esteve junto com a gente nessa disputa. Além, claro, do nosso partido, o PTB. E quero parabenizar os integrantes da nossa coligação. Eu ainda não sei o resultado final, quem entrou, quem não entrou, para vereador. Mas os que foram eleitos, eu quero parabenizar. E agradecer muito e lamentar pelos que não conseguiram entrar. Porque eram pessoas, nós éramos um grupo pequeno, mas muito unido e com muita vontade de trazer mudanças para a cidade de Teresina. Então, parabéns a quem entrou. E um agradecimento forte aos que não entraram, mas que fizeram uma disputa bonita. Eu quero dizer, Goretti, que eu saio muito animado e feliz dessa disputa. Porque eu olhei no olho dos teresinenses, eu percebi o sentimento que essas pessoas têm por uma vida melhor, joguei o jogo limpo, fiz o bom combate.